Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você ainda não for inscrito, já peço para você se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos E no vídeo de hoje eu trouxe mais uma inspiração de decoração, o tema de hoje é Pocoyo, espero muito que vocês gostem Aqui tem um bolinho na forma 20x20, é uma forma quadrada, a receita da massa já tenho aqui no canal, é a massa que não vai óleo nem margarina, vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo e o recheio é de leite ninho com morango, também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card e na descrição para quem quiser conferir Apliquei o chantilly com a manga de confeitar, o modelinho inspiração desse bolo era um bolo redondo que a cliente me mandou porém ela queria num bolo quadrado, então eu vou fazer do mesmo jeitinho Apliquei o chantilly com a manga de confeitar, o azul que eu estou usando é o azul da Soft Gel, coloquei uma boa quantidade a olho até que ficasse o mais parecido com o modelinho inspiração e eu vou fazer do mesmo jeitinho dele na inspiração redondo, porém nesse modelinho quadrado Dei uma boa hidratada no meu chantilly, pois esse bolo vai ser um bolo trabalhado lisinho, com a espátula, então é essencial o chantilly estar bem hidratado Se você tem dúvidas, tem dificuldade, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo como eu faço, tá bom? Não tem erro, fica muito bom para você trabalhar, seja espatulado, seja com bico, tá ok? Então agora já comecei a passar aqui a minha espatula alisadora, vou passando aqui quando as vezes for necessária nas laterais até que fique bem lisinho para mim vir com a minha espátula de textura Agora já vou vir aqui com a minha espátula de textura e do mesmo jeitinho eu vou passando aqui quantas vezes for necessário passei aí umas 3 a 4 vezes em cada lado, tá? Até ficar as marcações bem certinhas e bem retinhas E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, te convido para me dar essa mega força me seguindo no Instagram e curtindo a página do Facebook, vou deixar aqui em cima no vídeo e na descrição, tá bom? Vão ser todos muito bem-vindos Finalizei aqui o trabalho nas laterais Agora com a minha espátula eu vou arrumando aqui as quinas da parte de cima Pois vou deixar tudo bem lisinho Então eu vou tirando o excesso de chantilly, limpando num paninho bem úmido para ficar tudo bem lisinho Agora aqui com a manga de confeitar eu vou aplicando chantilly aqui em volta do bolinho Vou fazer apenas duas fileiras em cada lado Esse verde que eu estou usando é o restinho do azul que sobrou, tá? Dessa parte de cima E eu acrescentei um pouquinho de amarelo e ficou nesse tom de verde clarinho, né? E bem bonito, bem chamativo E com a espátula alisadora do mesmo jeitinho eu vou alisar aqui as laterais com muito cuidado Para não pegar aqui na parte de cima que a gente já finalizou E vou passando também quantas vezes for necessário até que eu veja que já ficou tudo bem lisinho Essa parte eu não vou passar a espátula Vai ser assim somente lisinho mesmo como estava no modelinho inspiração Agora com o bico perlé É um bico sem numeração, tá? Eu vou fazer aqui esse efeito de nuvens Sem segredo nenhum Esse é o biquinho que eu tenho com a ponta mais fininha E eu vou fazendo três bolinhas na parte de cima E duas bolinhas na parte de baixo E assim vai formando esse efeito de nuvem Que fica bem legal, fica bem bonito Eu gostei bastante E estava sendo um modelinho inspiração Então eu só segui o passo a passo E com o bolinho já finalizado Agora eu só vou aplicar aqui o topper do bolo Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço Então se você ainda não conferiu Vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo Vale super a pena, tá? E é um ótimo investimento Então se você ainda não sabe fazer Corre para conferir o vídeo Se ficar alguma dúvida Deixe aqui nos comentários, tá? Que eu venho respondendo a vocês E assim ficou o resultado do nosso bolinho de hoje De mais uma inspiração Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Para me ajudar Ajudar aqui o canal Se inscrever se ainda não for inscrito Ativar o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo Me ajude muito Compartilhando esse vídeo Nas redes sociais Com os amigos No Facebook, tá? Isso vai me ajudar bastante Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau